Eu aqui e o Felipe de novo pra gravar o vídeo, né? Contra o Renascer das Cinzas Era o Tinoco contra o Renascer das Cinzas, estamos aqui O boy tá ali, ó Começou Já vemos ali, a bola tá com o Renascer das Cinzas Vamos, Renascer das Cinzas Vai aí, vai! Tira! Tem que tirar, Vitor! Agora a bola tá com o time Era o Tinoco Vamos, Era o Tinoco! Vamos, Era o Tinoco! Tá com o Bozinho! Vai, Bozinho! Vai, Bozinho! Vai, Bozinho! Chuta, Bozinho! Vamos ali, tá com o Era o Tinoco A bola tá com o Era o Tinoco, com o Bozinho Renascer das Cinzas Era o Tinoco de novo! Boa! Agora a bola tá com o Renascer das Cinzas Tem que tocar, ó, Bozinho Vamos aqui, todo mundo aqui, ó Futura esperança Futura esperança Contra a nossa renovação Contra a nossa renovação Vamos lá Tá errado, Enzo É, pega! Tá com o Vitor! Vai, Vitor! Tá com o Vitor! Vai! 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 Temos aqui, eu tô aqui Esperando porque eu sou goleiro Reserva de Ligo Então estamos ali Vai, 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 vai! Vai, Lituã! Vai, Lituã! Vai, 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 vai! Toca a bola! Toca a bola! Toca a ele! Toca a costa de um Bota na área! Na área! Na área! Na área! Na área! Na área, Vitor! Bora, Vitor! Tá com o Vitor! A bola está com o Vitor! Agora está com os jogadores! Os jogadores de preto! Temos aqui, vai! Vai, Vitor! Vai, Lituã! Vai, Lituã! Vai, Lituã! Adianta! Adianta! Vai embora, Seu mal良udo! Está adiantando! Vai embora! Vai embora! Vai embora, Lituã! Vai! Vai embora! Vai embora, Lituã! Vai embora, Lituã! Vai embora, Liu! Vai, 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 vai! É nós! É nós, é nós, é nós! Vemos a Lilium! Tá, Lilinho Tamo aqui no Na quadra De gramado, no campo de gramado Vai, vai Vai, Bolzinho, Bolzinho, toca Já vai para a área É sua, Kaique Toma dele, Kaique Kaique, vai atrás Vai, Lil Marca a gente É para marcar Bovada Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, mano Vai, Vitor Vai, Lucas Bora Bora, Micael Bora Bora, Vitor Bora, Vitor Vai, 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 Vitor Temos aqui, ó Os reservas Os reservas aqui, ó Gustavo é reserva Bebê, Gui Reserva Reserva Eu também sou reserva Vamos ser goleirão Reserva Vamos lá O jogo de futebol Voltando ao jogo de futebol Estamos lá A câmera está meio embaçadinha Mas Deixa eu limpar aqui Vai logo Grave A câmera está meio embaçada Não sei o que é, não Vai, Vitor Pega essa bola, Vitor É, a câmera está embaçada Quando eu chego para perto Eu acho que é embaçadão, né Olha Eu chego para perto Ei, Caíque Pega essa bola aí, Caíque Pega, Caíque Tem uns torcedores ali torcendo Ali tem uns outros torcedores Tem de mosquito que tem aqui Mosquito Boa, Lio Vai, Jovito Para, para o gol 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 Vamos ali Está com o time contrário Toca, vai Vai, Ijo O gol O gol O gol, Vitor Vai, Vitor Volta, Lituão Volta, Lituão Volta Tá bom, para aí Eu vou tentar Com o seu fone Obrigado